Vamos agora pra Sarandia, lembra que teve aquele rolo envolvendo o negócio dos hidrômetros lá de Sarandia, que foram desviados e estavam sendo vendidos? Então, apareceu mais hidrômetros agora. É, apareceu hidrômetro queimado, apareceu hidrômetro jogado num terreno baldio, e a guarda tá aprendendo tudo. Coloca a reportagem com o Claudio Omar César. Estamos ao lado do secretário de segurança aqui do município, Joel Inglês, por quê? Você se lembra que dias atrás, Salsicha, nós mostramos uma situação envolvendo aqui vários hidrômetros, que popularmente são conhecidos como os relógios d'água, né? Que todo mundo tem aí no quintal de casa, que é onde é feita a medição do consumo de água, né? Foram vários que foram encontrados em um estabelecimento comercial lá em Marialva, né? Houve a atuação, inclusive, do comerciante que estaria vendendo esses hidrômetros. E agora chega a informação que mais hidrômetros foram encontrados. Só que dessa vez, em situação de abandono, e que estavam em um terreno baldio aqui da cidade, o Joel Inglês vai confirmar pra gente, essa apreensão aconteceu no último sábado, os equipamentos foram encaminhados ainda pra delegacia, que já foram entregues, inclusive, para a autarquia Águas de Sarandi, aqui da cidade. Vamos conversar com o secretário, então, saber mais detalhes dessa situação. Então, Inglês, chegou uma denúncia, né, de que esses hidrômetros estariam em situação de abandono, seria isso? Isso, uma pessoa encontrou esses hidrômetros, até recolheu alguns pra casa dela, mas aí, após ela verificar a notícia que nós já estávamos investigando, ela resolveu abandonar isso e ligar e falar, ó, tá aqui comigo, vem buscar. Aí ela demonstrou, também mostrou pra viatura e pros meninos foram lá onde é que estava o resto dos hidrômetros. Agora, esses hidrômetros, Inglês, fazem parte daquele mesmo lote que nós já relatamos aqui anteriormente? Faz, fazem parte do mesmo lote e fazem parte ali da autarquia de Águas de Sarandi. Foram apresentados na delegacia e os que prestavam foram devolvidos. Alguns nós estamos achando queimados e tal. Essas pessoas que fizeram esse desvio, que estão de posse, estão se desfazendo disso, de alguma forma, queimando, jogando fora. E nós estamos apertando um pouquinho e eles vão se livrando do fragrante. Por conta da repercussão que teve e da atuação dura da polícia e também da Guarda Municipal, então, claro, quem está com esses equipamentos está sentindo que realmente pode ter problema. Existem, foram abertos dois inquéritos, um pela receptação em Marialva, outro aqui em Sarandi, pelo delegado Adão, pra investigar o desvio ou o furto, que vamos ainda apurar o que vai ser, né? E ele está investigando e tem o pessoal dele lá em cima disso aí. As pessoas que fizeram isso, se são funcionários ou não, se foi na entrega ou se não foi, se vai ser descoberto, e eles sabem que vai chegar. Então, estão tentando se desfazer desses produtos aí. Agora, Inglês, dá pra saber, não sei se você já fez isso, uma apuração de quantos equipamentos teriam sumido desse lote que foi adquirido ou não, ou não há esse controle? É possível que existam outros hidrômetros ainda que estejam desaparecidos? Não, é possível sim. Existe uma possibilidade de até 2 mil hidrômetros terem sumido. Então, está sendo feito um levantamento de tudo que foi instalado, o que temos em depósito, o que foi achado, e foi aberto uma sindicância. Então, tudo isso vai ser apurado, nós vamos chegar aí em quem é que fez isso daí. Eu quero também já colocar aqui à disposição o seguinte, quem sabe quem foi, é se você sabe, você viu, ou você veio nos procurar. Porque nós vamos chegar em quem fez, em quem acobertou, e em quem está fazendo essas coisas dentro da prefeitura. Nós estamos chegando, e a delegacia e tal, o doutor Adão, está empenhado nisso e vai chegar.